Ah, estão no vídeo? Então vamos ver o vídeo do Nando, vamos ver o vídeo do Nando Moura, Nando Moura, esse aqui né, vamos ver Hoje nós vamos falar a respeito do racismo, do antissemitismo e do xenofobismo de um cara React do Nando Moura, galera gosta do Nando Moura Ah, por isso foi aquela piada que ele fez do metaforando né, eu ri sem saber o que que era Ah, viu? É que a galera da esquerda abraça os caras sem talento, só porque eles são de esquerda, entendeu? Tipo Ana Vitória, sacou? Sem talento, esquerdista, não sabe quem é Sandu é a mulher que parece até o Jacó e Eli daquele WWE, tipo suavemente é, vamos lá Felipe Neto pediu 130 anos de cadeia pro Nando Moura, o Nando Moura fez o que? Roubar não foi né, porque o Felipe Neto nem ia pedir cadeia pra quem rouba Sacaram, sacaram essa piada, sacaram essa piada Só por eu ter relatado fatos e ter sido críticas, este é o cara que vai se propor a regulamentar a internet brasileira Se você não assistiu, assista, e se você assistiu, por favor compartilhe nas suas redes sociais, no seu whatsapp Porque as pessoas precisam saber o que que esses camaradas da turminha de Santinelli aqui desejam fazer de fato Ah, mas se eu fosse Nando Moura eu tava tranquilo, porque o Cabral pegou 400 anos e tá solto E ainda vai ser presidente do Vasco? É, tá tranquilo Muito bem, já falei pra você aí se inscrever neste canal, né? Gostinho, sininho, senão você acaba assim O que 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 ele faz aqui? Ele faz uns teasers pro seu novo especial de comédia, né? E vejam só a grande hipocrisia do negócio, ele quer imitar o Quentin Tarantino Quentin Tarantino, que é o cara que preza para que as pessoas possam falar e se expressar do jeito que desejar Ele quer imitar aqui o Quentin Tarantino no filme Bastardo em Glória, está aquele todo garboso, olha só Ah, então foi pra imitar mesmo Bastardo em Glória, mas ficou nada a ver, cara Não ficou nada a ver Só que ele é o fodão, branco, privilegiado e é o fodão Junto com a sua turma de brancos, privilegiados e fodões Então aqui todos brancos, privilegiados, aqui mais um branco, privilegiado E o que que eles fazem? Pega um pobre trabalhador O velho dava Nordestino, né? Eu sou de família nordestina mesmo A minha mãe, tá? É nordestina e toda a minha família por parte de mãe de nordestinos Eles pegam o pó do nordestino Agora, mudei de ideia, vai ajoelhar na bosta da vaca aí, ó Vestem de Luciano Rami e fala o seguinte pra ele Ou você fala o que eu quero ouvir, ou você nunca mais vai abrir sua boca de bueiro Ou você fala o que eu quero ouvir, ou então você nunca mais vai conseguir abrir essa tua boca de bueiro Olha, o pobre nordestino aqui tem que falar tudo aquilo que ele quer ouvir Tem que falar aquilo que ele quer ouvir, porque ele quer também o endereço de uma outra mulher Pra ele poder matar atacadas de beisebol, matar, dar a cabeça dela E aí o pobre nordestino tá aqui vestido de Luciano Rami Pois é, eu também entendi essa porra Tanto que no nosso reaction, foi isso que eu falei Falei, caralho, o patriota, caralho, não entregou o maluco Que idiota, cara Nesse negócio, os brancos privilegiados, amigos de Santinelli O nome disso aí é meritocracia Eu quero saber onde é que tá a Nicole Meu irmão, veja o sol, o tamanho da imbecilidade do negócio Meu pai foi professor de cinema da ECA Se você quer vilanizar uma pessoa através do filme Você coloca neste personagem todas as características que vão gerar repúdio Esse maluco é absurdo, cara Esse filme É uma das melhores atuações que eu vi no cinema até hoje É absurdo, 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 absurdo Bastardos em Glórias Se você estivesse no lugar do velho, você iria entregar seus companheiros Se não fosse Prime, eu ia entregar Entregava todos os não Prime Prime não entrega a Prime A tribo cuida da tribo Na plateia que está assistindo Como Quentin Tarantino fez com Christopher Box Aqui Realmente é detestável do começo até o final O que que o senhor Santinelli fez? Ele conseguiu ser o detestável Uma peça de filme Colocou lá um pobre nordestino Que inclusive tem atitudes heroicas Porque diz que não vai fazer aquilo que o Santinelli deseja E que não vai entregar Valeu, meu Gabi Um novo distintivo? Vamos fazer o distintivo do patriota? Vamos fazer? E é pra ser brutalizada pelo seu bando de brancos privilegiados Mostra toda a sua corvadinha e tá aqui, ó Pegando a cabeçona de cor Calma, meu amor Calma, meu amor E pede pra fazer o trabalho sujo O que que ele faz? Tá aqui o pobre nordestino, eu não vou falar nada não Você sabe que eu vou chamar um cara aqui que vai cair na sua cabeçona, né? Mas eu não vou falar, eu não vou falar O que que ele faz? Tá aqui um outro patriota, também negro, pago Onde ele pretende massacrar este cara aqui O outro cara aqui vestido de aceranafate Ele chama o quê? Ele chama um negro pra fazer o serviço sujo Pra matar o... É o quê? Esse negro tava simbolizando que ele tem escravos? Não entendi essa porra, cara O negro, no vídeo, fala o seguinte Ah, chefão Aqui, ó Calma, chefão Fica tranquilo Calma, chefão Fica tranquilo Que daqui pra frente é com nós, irmão É com nós mesmo, caralho Eu quero viva Quero Nicole viva Nossa, meu irmão Então vocês, brancos privilegiados aqui Colocaram um negro Para fazer o serviço sujo de vocês Que é o assassinato E ele ainda aqui está em posição subalterna Dizendo calma, chefão Lhe acalmando E abaixando a cabeça ainda Só abaixando a cabeça Dando ordens Para um homem negro Como assim, irmão? Então você pretendia vilanizar o Luciano Rank Você transformou ele em marte Você pretendia colocar nele os estereótipos Odiados pelo comunismo Que é o burguês Que é o capitalista Que oprime as pessoas através do capital Vocês colocaram um nordestino trabalhador E vocês, todos brancos privilegiados Colocam um homem negro Para fazer o serviço sujo Que vocês não tem coragem de fazer Que é matar uma pessoa Esta aqui é a peça do cara Ou seja O cara é tão burro, meu irmão O cara é tão imbecil Que ele não vê que ele transforma Ele não só é o próprio estereótipo Do opressor, branco opressor privilegiado Como ele faz com que aquilo que ele combata Que ele pretende combater Seja ele mesmo Ele coloca lá uma trilha Meio Enio Morricone Aqui no meio Meu irmão O Enio Morricone É um cara que rejeitou Todo tipo de pauta progressista E apoiou o Partido Democrata Ele tenta imitar o Bastardo dos Inglórios Do Quentin Tarantino Só que o Quentin Tarantino É totalmente a favor Da liberdade de expressão Para todas as pessoas E principalmente Expressa através do cinema E o cara diz o seguinte Neste próprio vídeo aqui Ou você fala o que eu quero ouvir Ou você morre Mas eu acho Santinella Mas quem quer dizer Nossa Com a pilsa É bem pilsa Eu acho que você pode fazer O que quiser Não é uma peça artista Você pode fazer o que quiser Se alguém da direita Fizesse uma peça artista E no lado Do Do Pobre meu destino Que você Matou a base de Paladas Fosse o Lula Eu não vou falar O que você quer Eu não vou falar Fala que roubou o Lula Fala que roubou Eu não vou falar Eu só comi um caleguinho Era só um caleguinho Que a gente saia Para comer pib Você vai morrer Ela te mata Mata ele Eu acho que se fosse o Lula Ao invés do nordestino Que você matou Neste vídeo aqui Você Choraria né Aí você Qual é o limite Da liberdade de expressão Estaria você O Kamejo E o Ian Neves Sei lá que bosta Que é esse cara É um cara patético Totalmente patético É chorando Não eu tenho que ter liberdade Para esses caras Ah tá Entendi Se fosse Se Se Tá bom Se fosse Algum ministro da Suprema Corte Aqui No lugar Caralho Isso aí é verdade Eu até pensei Que esse careca Fosse o Alexandre de Moraes E a roupa dele De Brasil Significa que ele é O portador da Constituição Eu até pensei Que fosse ele Esse pobre nordestino Eu tenho certeza Que no dia seguinte Haveria Uma Uma ordem De busca e apreensão Na sua casa Santinello Não é verdade Todo o sinistro desse cara E aqui é claro No vídeo dele Ele é um machão Aí teve uma vez Que ele foi no avião Junto com o Van Rato Que é um rato mesmo Né E falou assim Agora é Pô eu gosto do Van Rato Eu gosto do Van Rato Veja ele Teve nada que ele falou Que eu Discordei Não Van Halen Estou do lado do Van Rato Que é bolsonarista Vamos ver o que eu vou fazer O que é que você fez Ficou lá quietinho Na viagem inteiro Com a cara bonita Não posso falar nada Com a Pilsa Tinha Pilsa Eu estava com Pilsa Então Você estava sem Pilsa aqui Então você perdeu seus poderes Entendi E agora vejam só Este vídeo Que ele tenta parodiar É o Bastardo em Glórios E o Quentin Tarantino Fez isso Com uma forma De desforra Aos judeus Na tela do cinema Vejam só o que Este camarada Fala aqui Estou tão feliz Quanto um judeu Pegaram os tweets dele De 2013 Estou tão feliz Quanto um judeu Indo para a Alemanha Chegaram ao ponto De pintar um bigode Nazista Nesse cara judeu Caralho Eu estou rindo muito Aqui lembrando que a gente Galera Não é o Tiff Que está ali não Com a cara ali Porque parece né A gente fazia Com cara judeu Caralho Eu estou rindo muito Aqui lembrando Do que a gente Fazia com o cara judeu Eu tinha uns brothers Aí na sétima série Que ficava desenhando A suástica Na mesa do cara judeu Da sala O cara falando aqui Esse cara Que é de esquerda Caralho Olha só Uma parada Todo Todo Esquerdista Hoje em dia Lacrador Se você pega Os tweets deles Antigos Sempre tem Essas porra Ou é sendo Nazista Ou é sendo Narcista É sempre É certo Cara Caralho É certo Aí eles evoluíram Agora Agora eles evoluíram E criticam tudo aquilo Que eles eram né É sempre assim Cara Não Isso aqui Cara Eu nunca falei Essa porra aqui Eu nunca Eu zoei Uma porra assim De judeu Todo judeu Que eu conheci Foi gente boa A minha família Tem origem judaica Judeus Cefarditas Só que isso foi Abandonado Em algum momento Né Eu acho isso aí Sei lá Cara Mas isso aqui Que ele fala Tipo assim O Tiff falou O Tiff fez uma analogia Merda entre sonista Fazendo piadinha De videogame A gente sempre dá O exemplo do Tiff Aqui porque foi O cancelamento Mais extremo É o que esse cara falou É pior Mas falou no passado Não vale né É igual a Aquela ruiva lá Laris Basgal Chamando a mulher De preta fedida É mas agora Ela é antirracista Entendi É Só que ele não pode Dar mole mesmo É você galera Se você der um molezinho Só que ele não pode Dar mole é o Tiff Ao sol Né Ao mais alto panteão Pra comentar lá No meteoro E tudo mais Tá aqui ó Não sabia que existia Um trem aqui Mas com certeza eu tenho Nenhum judeu Deve andar nele Então o cara É antissemita mesmo Tá aqui ó E olha só aqui O racismo do camarada Black Friday na África É só Friday Red School enviou Caralho Que maluco idiota Cara África do Sul E loirinhas Não são palavras Que combinam muito Na mesma frase Black block na África É só block Merda não é algo ruim Na África As casas são feitas Com ela Merda Nas casas feitas De merda Lá na África Se você colocar Um pôster do Flamengo Pregado na parede Ele se adaptará Perfeitamente ao ambiente Isso foi boa Sacanagem Sacanagem flamenguistas Tamo junto Me segurando pra não fazer comentários Sobre as casas de merda na África Casas de merda na África? Que porra é essa? Não entendi Ah, casa de barro Ah, tá É, meu pai morava numa casa de barro Meu pai morava numa casa de barro Ele falou em 2012 Desse jeito você vai acabar indo pra África Igual os macacos Pô, que caralho Por isso que, olha Sabe o que é que Sabe, tipo assim Eu tenho meu Twitter Acho que desde 2009 Porra, eu não me arrependo de nada Que eu falei E olha que eu falo merda pra caralho Pode pegar o que for O que for Não tem nada dessas merda Tem nada dessas porra Pode pegar Pode pegar Nunca apaguei nada Tá tudo lá Twitter, YouTube Facebook Pode pegar qualquer porra Eu já apaguei? Não, eu só apago Tipo assim Quando eu posto alguma porra E nego fala assim Ah, é byte Aí eu acabei de postar Eu apago, entendeu? Mas porra antiga, velha Tô nem aí Até porque eu mudei Cadê os alemão? Aí colocou aqui o símbolo Hã? Vejam aí Aqui, ó Pra mim, o judaísmo É o pior de todos É o que ele fez em 2013 Né? Então, olha só Na verdade, eu queria sair por aí Atirando em certas pessoas Mas não falei isso Porque o homicídio Eu ainda não é socialmente aceito No frio, eu não sinto vontade É, ele só queria atenção Ninguém curtia ele, ó Ele era sozinho Eu acho que era essa época Que ele era deprimido Que ele falava, né? Depois ele encontrou O esquerdismo Aí ele ficou Mais tranquilo É 2015 Ele continuou, ó Tem outro ali No frio Eu não sinto vontade De matar as pessoas Eu queria matar um pessoal aí Mas infelizmente Nossas leis são muito retrógradas Quanto a isso Escada normal Deveria existir Só pra gente Poder empurrar algumas pessoas Ainda é o melhor jeito De matar alguém E parecer Acidente Caralho Que porra é essa, cara? É, esse maluco aí É perigoso, hein? É, não Tipo assim Vamos lá, não Vamos falar sério Dessa porra É... Eu acho que as pessoas Têm capacidade De chegar numa porra De uma rede social E ficar falando um monte de merda Coisas que ele não faria Né? E nem... E ninguém daria atenção pra ele Falar por falar Foda-se Tá ali Tu vê que ninguém seguia Ninguém curtia É... Tudo bem Sei nem se esse filho da puta Tinha alguém pra Pra seguir ele Mas A partir do momento Que agora você Você é um cara Que É conhecido Principalmente nas redes sociais E você E tem gente Que ouve as merdas Que você fala Você tem que Dar uma olhada Pra ver quem é esse merda aqui Né? Tem que dar uma investigada Nele Falar Filhote Que que é isso Que você tá fazendo? Que porra é essa? Ah, não Eu só tava falando merda Tá, a gente vai ficar de olho em você Você não gosta tanto do estado? A gente vai ficar de olho em você Por que, caralho? Que porra é essa? Vamos te regulamentar, é Olha nos comentários do tweet dele Tem mais Acidente Então é esse aqui Meio Esse aqui Tá febosa? Tá barrabe? Você Você quer Você quer Você quer Você quer Você é Márquina de combate? Beijo ou não beija? Beijo na pilsa Na pilsa, né? Na pilsa A pilsa Mas que docinha Então eu acho Que esse cara Deveria ser investigado Pelo Ministério Público Afinal Racismo é crime Imprescritível E inafiançável Não prescreve E é inafiançado Acho que você deveria ser investigado Você tem a liberdade De apesar de ser um bosta Retratar Através da arte O que quer que você seja Mesmo sendo Bú o suficiente Pra você Encarnar em você Todos os estereótipos Que quer combater E ter simplesmente Assassinado Ali O nordestino Sofrido do nosso povo E o negro Sofrido do nosso povo O racismo Ele é Terrível Ele é abjeto E qualquer tipo de pessoa Que propague Esse tipo de coisa Tem mesmo Equipe pra cadeia Tem mesmo Equipe pra cadeia Então, seu Santinelli Cara, olha Tipo assim Eu posso estar sendo Extremamente injusto Extremamente injusto Mas as pessoas Que mais Tipo assim Eu era filha da puta Eu zoava pra caralho Nego Fazia Pôr meu bullying lá Mas eu nunca deixei As coisas Pelo menos pra mim Passar dos limites Entendeu? Eu nunca deixei as coisas Passarem dos limites É Eu nunca zoei Uma pessoa deficiente É Eu nunca fiz Essas coisas assim Eu já contei a história De vocês Tinha uma amiga Nossa Que era deficiente O nego Zoava ela pra caralho E Hoje em dia As pessoas Que eu vejo Tentando Pagar de virtuoso Tentando sinalizar Virtude São as que mais Extrapolavam Com essa galera Quando a gente era pequeno Eram os piores Eram aqueles Que você ficava assim Caralho Eu não sei se ele Tá brincando Ou se ele Tá falando sério Ficava ali no limiar Tá ligado? Ficava ali no Porra Será? Porque tipo assim Você tá sempre lá Zoando também Aí você vê que a pessoa Vai aumentando aquela porra E fala Caralho Será que Será que ainda tá na brincadeira? E agora Os caras fazem isso Tipo assim Às vezes dá vontade de falar Pô Mas você não fazia isso Cara Ah mas Isso foi no passado Pô Beleza Mas eu nunca fiz E hoje em dia Eu ainda não faço E você ainda quer me taxar De um monte de merda Que você tirou da tua cabeça? É tipo assim É incrível cara Todos esses caras Todos Teve aquele maluco da Globo Lá do Globo Esporte Todos eles Né? Você pega as porra antiga Que os caras falavam Todos eles Tão zoando gay Tão zoando travesti Tão Tão sendo racista É incrível Todos Todos eles